Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. No entanto, de reforma mesmo não teve quase nada. Entre as poucas mudanças está a possibilidade do voto em trânsito. A partir de agora, mesmo que eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral, ele poderá votar em um dos candidatos à presidência. Mas por enquanto, vale apenas para as capitais. Os debates em rádios e televisões praticamente não sofreram alterações. Continuam obrigadas a convidar todos os candidatos que disputam o mesmo cargo para realizar debates. Já a internet está livre dessas regras e os candidatos podem manter sites, blogs e páginas de relacionamento. O presidente também vetou uma proposta do Congresso que previu o parcelamento das multas eleitorais junto à Receita Federal. Janaína Gaíva, para o Jornal de Mato Grosso. Para falar um pouquinho sobre isso, nosso comentarista José Roberto Amador quer dizer então que de novidade mesmo não teve nada. Não, Francesca. A única novidade é que antes da sanção do projeto, não havia uma legislação específica para a internet. Cada juiz e cada TRE acabava legislando de acordo com o seu entendimento. Agora foi estabelecida liberdade total para a campanha eleitoral na internet. O que é correto, pois a rede mundial de computadores não é uma concessão pública. Na internet, a regra é não ter regra. Sexta-feira é o último dia para quem pensa em ser candidato nas próximas eleições se filiar a um partido político. Os detentores de mandato que pensam em mudar de legenda também têm o mesmo prazo. E nenhuma garantia de que vão manter os atuais mandatos depois de pular a cerca. E atenção, prefeitos. O governo federal publicou ontem as regras para a participação dos pequenos municípios no programa Minha Casa Minha Vida. As moradias se destinam a famílias com renda até R$ 1.400 e o prazo para a apresentação das propostas se encerra no dia 28 de outubro.